Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Enfurecido. Enfurecido. A barricada cairá em breve. Enfurecido. 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 A torre da Equipe Azul foi destruída. A torre da Equipe Vermelha foi destruída. A torre da Equipe Azul 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 foi destruída. O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.